Alô, saudosistas! Chegou a sua vez. Pode parecer piada, mas não é. O Orkut está de volta. O site oficial da rede social mais popular da primeira década dos anos 2000 foi reativado na última quarta-feira, dia 27 de abril, com uma mensagem misteriosa, em inglês e em português, de seu fundador, o engenheiro de software Orkut, Berketen. No maior clima de nostalgia, ele relembrou o lançamento da rede social há 17 anos, e como ele alcançou mais de 300 milhões de usuários antes de ser desativada de vez em 2014. Eu sou uma pessoa otimista, acredito no poder da conexão para mudar o mundo. É por isso que eu trouxe o Orkut.com para tantos de vocês ao redor do mundo. O engenheiro destacou na mensagem que a rede social terá inovações, e é por isso que eu estou construindo algo novo. Vejo vocês em breve. O Google, que comprou a rede social em 2008, anunciou o fim oficial do Orkut em 2014, por questões estratégicas de mercado. Dois anos depois do fim do Orkut, Berketen inaugurou a Elo, uma tentativa de trazer de volta a antiga plataforma, mas que não deslanchou, tendo apenas 1 milhão de usuários globalmente. Ao mesmo tempo em que o site Orkut foi reativado com a mensagem, a Elo foi desativada. O Orkut chegou a ter 30 milhões de usuários ativos somente no Brasil, uma parcela considerável da população do país com acesso à internet na época. O site funcionava como um misto de página pessoal e uma estrutura de fóruns. As comunidades, a grande sacada, onde pessoas com interesses comuns se reuniam. Vale destacar que o retorno do Orkut acontece logo depois que Elon Musk ter fechado o acordo para ser o dono do Twitter. Tchau, tchau.